Câmeras Vai, música Eu tive a oportunidade de conhecer a Zene É difícil para a gente fazer um personagem que existe E você tem a oportunidade de conversar Vi muitas fotos de quando ela dançava no municipal Foi muito gostoso conhecê-la e ouvir da boca dela as histórias Encontrei com o Fernando Pamplona, que é o melhor amigo do Joãozinho 30 A Zene é a esposa dele E tem uma relação muito delicada, muito sutil na verdade Tem muitos homens fortes, confusões, carnaval, discussões Mas a Zene é a... Ela mais observa, ela tem um carinho muito grande pelo Joãozinho 30 Eles se conheceram na época do teatro Aí depois se estabeleceram em uma relação familiar quase E num período em que o Fernando, que é esse melhor amigo do Joãozinho Eles se afastaram, brigaram por algum motivo Aí a Zene ficou fazendo o tempo todo a ligação entre um e outro Até que eles se reencontraram, fizeram as pazes E é muito bonita a trajetória no filme Da amizade dos dois E da Zene de canto, sempre olhando e tomando conta dessa relação Aplausos